Boa noite, há duas semanas e meia das presidenciais entramos na reta final de debates em canal aberto. Esta noite na SIC estão frente a frente Marcelo Rebelo de Sousa e Sampaio da Nóvoa. Ambos se afirmam como candidatos independentes, mas um tem o apoio do PSD e do CDS e o outro tem o apoio de uma importante e destacada parte do PS e também do governo. Editou o sorteio que começa Sampaio da Nóvoa e que termina Marcelo Rebelo de Sousa. Muito boa noite a ambos, muito bem-vindos. Sampaio da Nóvoa, politicamente falando, Marcelo Rebelo de Sousa é confiável? Muito boa noite, antes de mais é um prazer estar aqui, é uma grande alegria poder estar neste debate, como tenho estado nesta campanha. Eu julgo que o mais importante que estava a ser dito é que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, enfim, com toda a consideração e estima que tenho por si, foi o homem que ainda em setembro, há três meses desta parte, se bateu pela defesa das eleições, nas eleições legislativas de Passo Escolha e de Paulo de Portas, defendendo a sua proposta como uma proposta mais segura, mais sensata e mais ponderada para o futuro de Portugal e creio que isso marca uma diferença grande entre nós os dois. Eu venho em nome de uma crítica ao que foram as políticas da austeridade, venho em nome de uma crítica ao que foram tempos, a meu ver, errados do ponto de vista da governação, enquanto que o professor Marcelo Rebelo de Sousa vem como o homem que apelou ao voto em Passos Escolha e em Paulo de Portas. Mas não me disse se ele é politicamente é ou não confiável? A questão dessa dimensão torna que muitas vezes é difícil para todos nós entendermos alguma mudança de opinião do ponto de vista das posições políticas, que se tem revelado de forma muito clara nestes últimos tempos, como se, enfim, de algum modo o professor Marcelo Rebelo de Sousa fosse a pessoa deste novo tempo. Ora, este novo tempo foi um novo tempo que custou muito a abrir, foi um tempo pelo qual muita gente se bateu, pelo qual muita gente lutou ao longo destes últimos anos, foi um tempo que eu, pessoalmente, anunciei logo no lançamento da minha candidatura, dizendo que era preciso acabar com o arco de governação, que era possível abrir novas políticas de alianças. Na altura, em que o professor Marcelo Rebelo de Sousa achava que isso era mais ou menos ridículo, era mais ou menos absurdo. Vamos ouvir, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre as críticas que lhe fez, nomeadamente esta questão da dualidade. Marcelo Rebelo de Sousa. Ora, bom, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a clara e cumprimentar o professor Sampaio de Sousa Nova. É também um grande prazer estar aqui consigo. Já nos encontramos noutras situações, esta é uma situação muito propícia, eu diria duas coisas. Primeiro, em relação ao, digamos assim, o apoio a mim de Passos Coelho e de Paulo Portas, eu acho que está tudo dito numa análise que eu acho primorosa de Francisco Loussá há três dias. aqui, se houver, nas 5 notícias, em que ele disse que estar a tentar colar Marcelo Rebelo de Sousa a Passos Coelho a Paulo Portas ou a Cavaco de Sousa é uma tarefa impossível porque não são coláveis. Eu, ninguém melhor do que Francisco Loussá, eu seria suspeito se eu dissesse isso, explicar como há diferenças e como houve diferenças e como são diferenças de pessoas, de estilo e de posicionamentos, mas como foi dito por ele, eu subscrevo, como diz, ensino por baixo aquilo que ele disse. Mas não é um apoio tóxico, considerado tóxico, não sei se no seu entender, o do PSD e do CDS. Não há apoio tóxico, nenhum, não há apoio tóxico, se é perguntar também ao professor Sapada Nova, o apoio do MRPP é tóxico, sente-se coegido pelo apoio do MRPP, que ainda há pouco tempo tinha pena de morta nos cartazes. Não conheço, nunca falei com ninguém, nunca falei com ninguém, lado nenhum e portanto não tenho essa. Eu sei, mas não recuso não o apoio do MRPP, portanto é o apoio do Partido Livre e do MRPP. Nunca tive nenhuma conversa sobre essa matéria. Mas indo, não é apoio tóxico, nenhum, estou dentro de todo. Nem eu escondo esse apoio, seria difícil aliás esconder uma realidade como o PSD, não é assim uma coisa, eu escondo de mente para outra. Agora, o que eu acho, e isso é um ponto importante levantado pela professor Sapada Nova, é a questão do tempo novo. E aí temos uma posição completamente diferente. E a posição é a seguinte, ele entende que se abriu um tempo novo, ele veio anunciar o tempo novo, ele alinha com o tempo novo, é portanto um Presidente que alinha com uma parte do país, contra outra parte do país. Eu acho que não é isso que um Presidente de Hamburga deve ser, nem pelo tempo velho, nem pelo tempo novo. Porque se amanhã, daqui a quatro anos, vier outro governo, então como é? O Presidente teve com o tempo novo contra o tempo velho. Acho que o Presidente tem que estar acima desses tempos. não pode ser de facção, não pode anunciar. Eu fui, como ele anunciou agora mesmo, eu fui o pioneiro do tempo novo. Mas considera o Presidente. Isso é um problema do governo, se fosse uma campanha legislativa, fazia sentido, numa campanha presidencial, não faz. Há dois pontos que são completamente diferentes em relação ao que diz, para além da enorme ingratidão que revela em relação ao Passos Coelho e a Paulo Portas, já o ouvimos negar esse apoio várias vezes, mais vezes do que Pedro, do que o Cristo. Não, eu não nego os apoios. Agora, o meu ponto não é esse. Existem, mas não percam a minha independência. O meu ponto não é esse. O meu ponto é exatamente o contrário. O meu ponto é o apoio que o Professor Brasileiro Rebelo Sousa deu a Passos Coelho e a Paulo Portas. Esse é que é o meu ponto. Deu a partidos e a políticas que estão na raiz das fraturas e as divisões que houve em Portugal. Porque as fraturas e as divisões que existiram em Portugal nos últimos anos, jovens contra idosos, empregados contra desempregados, funcionários públicos contra trabalhadores privados, resultaram dessas políticas que o Professor Marcelo Rebelo Sousa apoiou, que o Professor Marcelo Rebelo Sousa e pelas quais se bateu e a cujo voto apelou. E é isso, é isso que não pode agora fazer de conta que não é. Não pode fazer de conta que isso não aconteceu. Não pode o Professor dizer, eu candidato-me, como se fosse candidato a Primeiro-Ministro, eu candidato-me por um tempo que vale x% dos portugueses contra outros porcentos portugueses. Como é que está em condições de fazer a ponta entre um tempo e outro tempo? Não, não, ouviu muito bem o que eu disse logo a seguir ao dia 4 de Outubro. Não, não, ouviu o que disse agora. Eu ouvi o que disse agora. Eu ouvi anunciar um tempo novo e vim dizer este é o tempo contra os outros. Os outros são 40% dos portugueses. Não, 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 não é contra ninguém. O ponto é, o tempo de novo é um tempo de uma nova cultura de diálogo e de compromisso. Não foi isso que disse. É um tempo, é um tempo... Não foi o que disse agora. Foi, 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 olha o que foi. É um tempo em que todos os portugueses estão incluídos, em que todos os votos contam, em que todos os partidos fazem parte das soluções e em que qualquer dos votos e dos cidadãos estão representados do ponto de vista político. Foi, aliás, o que eu disse no dia 5 de Outubro, quando disse que daria posse a qualquer governo que resultasse numa maioria parlamentar. Enquanto que o professor Marcelo Bel de Sousa andou meses, andou anos, a dizer que a única solução era o famoso arco da governação. E até ridicularizar, e até ridicularizar, ainda em setembro deste ano, quando dizia mas Costas é um menino que só gosta de jogar à bola quando ganha e ele vai fazer acordos com quem? Com o PCP? Com o Bloco de Esquerda? Com o Bloco de Esquerda? Vamos ouvir Marcelo Rebelo Sousa? Regressemos ao que disse agora mesmo. O novo tempo? Que não venha aí, Marcelo Rebelo Sousa e Regressemos ao que disse. O que disse? Não. O que disse foi? Não, não disse. Ah, não. Houve um novo tempo que eu vim anunciar, contrário ao tempo anterior, às políticas anteriores, àquilo com o qual o tempo me quis identificar. Isso com certeza. Bom, portanto, contrário àqueles que apoiavam essas políticas. Não me identifico com as políticas de austeridade, isso certamente não. Mas, portanto, o primeiro ponto, quer dizer, o professor assume-se como representante de uma parte do país contra outra parte do país. Eu assumo contra uma ideia. E agora, deixe-me aqui responder ao problema da austeridade. Vamos responder ao problema da austeridade. A austeridade surgiu, como sabe, na sequência de uma situação que já ouvi dizer que em 2010 não era preciso a intervenção da Troika, nem o memorando. Portanto, com o governo José Sócrates atuou mal quando atua. Não sei bem onde é que foi descobrir essa análise económica e financeira do país. Bom, então há-te explicar. Mas o que é facto é o seguinte, é que há essa austeridade e o memorando tinha duas componentes. Uma componente, que era uma componente da austeridade e uma componente de abertura para o crescimento. Se vir o que eu disse e os portugueses controlaram durante os quatro anos, eu, em relação àquilo que era necessário para recuperar a credibilidade financeira, eu concordei, discordei dos excessos, lembro-me do que disse o Batesio, sobre os excessos fui o primeiro a falar na clivagem entre gerações, há quatro anos e tal, ainda o professor não tinha falado, entre velhos e novos, fui o primeiro a falar nisso. Mas, deixe-me acabar, e critiquei sempre a falta da perspectiva do crescimento e das formas estruturais. Portanto, estou à vontade e os portugueses sabem o que eu disse. Ao contrário do professor, que tem uma história de vazio, a sua história é de vazio, é de ausência. Há uma diferença de história política. Pois há, muito forte. Os portugueses sabem onde eu estive no 25 de novembro. Sabem onde é que eu estive na altura da adesão ao euro. Sim, sim. Quer dizer, podem controlar isso. O professor apareceu agora virgem, apareceu agora virgem, há três ou quatro anos, é uma posição política. Vamos ouvir Sampaio da Nova para responder. É uma posição curiosíssima, curiosíssima, que eu ouço aliás pela primeira vez e que muito me surpreende na sua análise. Primeiro, em relação a dizer que afinal não defendeu as políticas da austeridade e que afinal... Primeira vez. Não tenho ouvido, então não me ouvia na TVI. Não, sabe porquê? Não ouvia. Não ouvia. Não ouvia. Não ouvia. E quando estive a ouvir, inclusiva, para discutirmos neste debate, o que é sempre impressionante em tudo o que diz, é que sobre cada matéria nós temos 20 citações a dizer uma coisa e 20 citações a dizer o contrário. Mas disse, e o senhor não disse, eu dizia, e o senhor não dizia, eu expus-me, e o senhor não o expunha. O senhor criticou-me há anos atrás de eu ter tomado intervenções públicas fortes, nomeadamente como reitor da Universidade de Lisboa, e pelos vistos agora está a dizer que eu não tomei. Não critiquei, como sabe, eu apoiei-o como reitor da Universidade de Lisboa, apoiei-o, mas o senhor tomou como reitor, mas não tomou. E antes? Durante 40 anos onde esteve? Durante 40 anos estive sempre na vida cívica, estive sempre na vida, na causa, pela sua posição sobre a Constituinte, sobre a revisão constitucional, no mal humor. Onde é que esteve? É uma desvantagem para Sampaio da Nova o facto de não ter experiência política. Eu estive mal ou bem, errando ou acertando, mas estive. Professor, é uma desvantagem de Sampaio da Nova não ter experiência política ou partidária? É obrigatório que assim seja para um Presidente da República? É uma desvantagem, acho que para candidato presidencial uma pessoa não tem experiência de poder local, não tem experiência de poder nacional, de poder internacional, não tem estado num único lugar político de decisão, é uma desvantagem. Perde dimensão de estadista com esta questão, é um indicado. Eu acho uma afirmação, aliás tenho ouvido, não é a primeira vez que as ouço, acho afirmações absolutamente inaceitáveis, num tempo inaceitável, num tempo em que os portugueses precisam de ter uma renovação da política, precisam ter outras pessoas com vida profissional, com vida cívica, com intervenção em causas, a virem para a dimensão política, num tempo em que as pessoas nos pedem isso, parece que há um fechamento de certas pessoas, que há um fechamento de certos grupos resistindo a esta renovação e a esta possibilidade de sangue novo do ponto de vista da nossa vida pública. Devo dizer que não estava à espera que viesse com esse argumentário, não é? E acho um argumentário, e acho um argumentário pobre, acho um argumentário pobre, acho um argumentário pobre, acho um argumentário pobre, quer dizer, de soldado de raça general é pobre, acho um argumentário pobre, sobretudo quando o professor Marcelo Rebelo de Sousa conhece e conhece bem o trabalho que eu fiz ao longo de muitos anos, que eu conheço bem, na universidade, ponto final para a agressão, e na escola, e na educação, e na intervenção cívica, e em muitas causas, que evidentemente nos separaram ao longo de muitos anos, não é? Não universidade. Se quiser, podemos ir ver as posições que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que agora se diz campeão do Estado Social, tomou sucessivamente ao longo da sua vida contra o Estado Social. Sim, e as suas posições. E as minhas posições estão claras nesses aspectos. Onde é que estão claras? Já estamos firmadas em movimentos cívicos nos quais participei sempre, toda a minha vida. Vamos saber o que farão enquanto presidentes, se forem eleitos. Onde os movimentos cívicos a favor da espinalização da interrupção do Estado Social, onde estava no 25 de novembro, onde estava nas revisões constitucionais, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, será um presidente. Só um momento que eu gostava. Estava, muitas vezes, lá de errado. Não, não estava. Não gostem de que se tivesse. Eu peço, por favor, alguma ordem na mesa para que não haja tanta confusão e que possam acompanhar o debate lá em casa. Vamos, então, apontar para a frente. O professor Marcelo Rebelo de Sousa, será um presidente herbívoro ou carnívoro? Usando uma expressão que usou em relação a Cavaco Silva sobre o uso minimalista dos preços presidenciais. A expressão é a seguinte, quando uma pessoa tem um determinado estilo, não tem outro estilo. E o senhor será herbívoro ou carnívoro? E eu tenho outro estilo. Será carnívoro? A Constituição tem poderes do Presidente, tivemos já vários estilos de Presidentes no exercício desses poderes. Houve, de facto, como eu disse várias vezes, uma parlamentarização do mandato, dos mandatos, sobretudo do último mandato do professor Cavaco Silva, que foi muito visível, muito visível. E, a meu ver, estível. No seu caso, será carnívoro? No meu caso, será de acordo com aquilo que for adequado em cada momento. E o que é que será adequado a cada momento? Olha, eu disse já. Fazer sangue, se necessário? Neste momento é muito simples. Fazer sangue, se necessário? A prioridade é, o Presidente há uma lição que já aprendemos, não pode nem deve ser contra poder. Nunca. Neste momento deve ter, ele não é concorrente nem da Assembleia da República nem do Governo. Ele deve coadjuvar os outros órgãos de soberania. E, neste momento difícil, já o disse, é de vezes, deve ter um papel adjuvante fundamental do Governo que está numa situação particularmente complexa. Professor Senado, será mais interventivo? Será mais neutral? Portugal precisa... A resposta que acabamos de ouvir é uma resposta típica de, enfim, de quem não diz nada. E, portanto, são conversas redondas sobre pessoas de quem não ouvimos uma ideia ainda nestas eleições presidenciais e nesta campanha. Não ouvimos uma ideia com o argumento que... E se ouvimos que ideia? Mas se é que ouvimos que ideia? Ouvimos a ideia de um combate a um Portugal que tem que combater as desigualdades, tem que combater o desemprego... Também o disse. E disse isso e o contrário disso. Não disse o contrário, não. Eu tenho os três textos que apresentei... E mostro-lhe os textos. Vamos ouvir Sampaio da Nova, por favor. Professor, não esteja nervoso, deixe-me continuar a minha argumentação. Faça favor. Um país que tem que combater as desigualdades, tem que combater o desperdício, o desperdício de pessoas, tem que combater a imigração, um país que tem que combater tudo o que é a desertificação do interior, tudo o que são as fraturas que se criaram na sociedade portuguesa, fraturas para as quais as políticas dos últimos anos contribuíram e muito. As políticas, aqui o professor Marcelo Rebelo de Sousa deu o seu acordo e para as quais foi apelar que continuassem. E de que forma é que o senhor enquanto presidente o fará? É isso que também queremos saber. Eu juro que o presidente da República, nas circunstâncias atuais do país, precisa de ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa moderada, uma pessoa capaz de falar com todos, uma pessoa capaz de construir consensos, como eu sou e tenho sido sempre capaz de construir ao longo da minha vida. E o seu adversário não é capaz de o fazer? Como eu tenho sido sempre capaz de fazer ao longo da minha vida e como se mostra claramente, obviamente, pelo conjunto de pessoas que apoiem esta candidatura, pelo conjunto de causas que se têm mobilizado nesta candidatura, pelo conjunto de princípios que se têm mobilizado. E eu serei um presidente dessas causas. Serei um presidente de causas de um país capaz, de um país que está preparado para enfrentar o século XXI, de um país que aposta no conhecimento, que aposta nos jovens, que aposta na renovação da sua economia e que combate as desigualdades, o desperdício, a desertificação, o desemprego. E Marcelo Rebelo de Sousa não tem a dimensão necessária para esse cargo? Marcelo Rebelo de Sousa sempre disse sobre essa matéria que um Presidente da República, como acabou de dizer agora, não devia ter causas. Devia ser apenas um árbitro e um moderador. Devia ser alguém, devia ser um árbitro do sistema. Ora, não é assim que eu leio a Constituição. Na minha leitura da Constituição, os poderes presidenciais exigem hoje em Portugal alguém que seja muito mais do que isso. Alguém que seja muito mais do que um árbitro. Tem que ser um árbitro, com certeza, cumprimento rigoroso da Constituição, com certeza, mas tem que se bater por causa. Eu não venho para deixar tudo na mesma. Ou seja, será um Presidente interventivo. O que incomoda pessoas como a professora Marcelo Rebelo de Sousa é que eles sabem que eu não venho para deixar tudo na mesma. Que eu não venho para deixar a política em Portugal nas mãos dos mesmos e da mesma maneira. Sabem que eu vou trazer uma dimensão nova para a política. E isso incomoda-os muito. E reagem como um corpo que se fecha, como uma corporação que se fecha, como uma espécie de um clube privado, tentando desqualificar o que é a vida das pessoas, a vida nas profissões, a vida cívica. Depois de terem estado muitos anos a apelar a que novas pessoas viessem para a política. Mas quando essas novas pessoas vêm para a política, ouviu dizer isso centenas de vezes, quando vêm, não, não pode. Mas o senhor está a candidatar-se à presidência da República, não está a candidatar-se a ser chefe de governo. Eu estou a candidatar-se à República, depois de longuíssimas conversas, com as três pessoas que melhores, que mais qualificadas estão, para saber se eu posso ou não exercer bem este cargo. Os três anteriores presidentes da República. O senhor Ramalho e Anos, o doutor Mário Soares e o doutor Jorge Sampaio. São eles, mais do que outras pessoas, que me podem dar essa opinião e esse conselho de que eu estou em condições de exercer este cargo e foi isso que eles fizeram e a decisão deles, a opinião deles, foi absolutamente decisiva para a minha decisão. Olha como o Terres gosta mais de jogar à bola do que de ser árbitro, foi isto que entendemos e o professor prefere ser árbitro. Ora bom, temos três diferenças claras e rogais. São diferenças essenciais aqui nesta matéria? Essenciais. A primeira diferença, volta à carga, é o presidente de uma fação contra outra fação. Primeira coisa. Segundo lugar é o presidente que quer intervir, que tem um programa de governo, tem um programa de causas. Ora, não é isso que a Constituição prevê. A Constituição prevê valores comuns aos órgãos de soberania. O presidente não tem que ser primeiro-ministro, tem que ter que ser governo, nem tem que ser o presidente tem de defender os valores da Constituição. Estou muito à vontade porque eu votei a Constituição, como sabe. Bom, e ensino há 40 e tal anos, o presidente não é um executivo. Não é um executivo. E portanto temos aqui duas visões completamente diferentes. O presidente é mesmo, deve ter uma magistratura arbitral. Arbitral porque hoje está no governo um, amanhã está outro. Porque a orientação do parlamento numa lei é uma, amanhã é outra. O presidente não pode ter um programa seu, próprio. Não deve ter. Não deve ter. O programa do presidente é a Constituição, não mais do que isso. Terceira questão, que é fundamental e que também nos separa, é que o professor tem sobre o exercício dos poderes presidenciais, esta ideia que aqui disse, que ele já definiu quando diz que eu sou um homem muito só, ele é um homem de corte. É um homem de corte. Quer dizer, tem que trazer na lapela ex-presidente da República. Eu não. Eu não preciso. Não preciso. Eu respeito muito o doutor Mário Soares. Desrespeito muitíssimo, quer o doutor Mário Soares, quer o general Lianes, quer o doutor Jorge Sampaio. Agora, por isso é que eu não tenho aquela comissão de honra infindável do professor. Acho que, cá está, como dizia, este problema de não ser as práticas tradicionais. Isto é uma prática tradicional. Quer dizer, as comissões de honra. O dizer, olha, eu avancei porque três presidentes me convenceram a avançar. Não, eu avancei porque decidi avançar. Repico final. Não precisei de falar com ex-presidentes da República. O repico final para avançar os outros temas. Está a ver a diferença. Duas diferenças fundamentais. É uma diferença de estilo. Duas diferenças fundamentais que acabaram de ser traçadas e bem, que são diferenças reais. Eu não julgo que um presidente deve andar sozinho, ouvindo-se a si mesmo, sem capacidade para articular com outras pessoas. Eu serei, nesse aspecto, um presidente completamente diferente do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Eu ouvirei as pessoas, eu trabalharei com elas, eu estarei com elas sempre que houver um problema para resolver e isso para mim é absolutamente essencial. Eu nomeio só a si mesmo, a mim mesmo, não gosto de passar o tempo todo a falar sem ouvir ninguém e isso é uma diferença central que nos separa sobre o exercício do cargo. Um presidente tem que ser o garante da Constituição e para garantir a Constituição é preciso ouvir gente, é preciso ouvir pessoas, é preciso conversar com pessoas, é preciso construir essa dimensão do cargo e da casa civil. Não é um homem sozinho. Não é um homem que só... Não é um homem que só ouvir gente a si próprio, uma das críticas repetidas aqui nesta mesa. Eu sei, eu sei. Olha, se há coisas que os portugueses conhecem há décadas, através de milhares de contactos pessoais que eu tive na cidadania, nos tais sítios em que estive a tomar posições que ninguém sabia às chuvas, naquele sítio onde estive, a começar nos meus alunos, em todos os círculos com que contactei permanentemente, é a proximidade. A proximidade que permite criar consensos. Foi isso que me permitiu fazer o consenso com o governo de Guterres, numa altura muito difícil, contra os barões do meu partido. É isso que me permite estar próximo das pessoas e ser confiável pelas pessoas. E hoje, olha, credibilidade, credibilidade, sondagens sob credibilidade. Todas as sondagens dizem, credibilidade, o que vai ser? Marcelo Rebelo de Sousa. E essa credibilidade supõe proximidade das pessoas. Agora, não ando como, como o vi aqui desembarcar, com uma carrinha de seis pessoas, seis assessores. Aí eu não ando. Vamos avançar. Isso não ando. Isso eu não ando. Vamos avançar. Isso não ando. Não tenho a sua estrutura nem os seus gastos de campanha. Não tenho. Isso não tenho. Não vá por aí, professor Marcelo. Não vá por aí. Ah, vou por aí. Não vá por aí. Porquê? Não vá por aí porque o que o senhor afirmou sobre essa matéria é absolutamente antidemocrático. Porquê? As suas afirmações de gastos excessivos, que eram um escândalo dos gastos excessivos em campanha, são antidemocráticas. Antidemocráticas. Por duas ou três razões. Primeira, o senhor participou em campanhas para a Presidência da República que tiveram quatro vezes os gastos desta campanha. Não participou em nenhuma campanha para a Presidência da República. Não participou. Apoiou. Apoiou. Mas não participei em nenhuma campanha. Apoiou. Apoiou. Não participei em um candidato, mas não participei. Apoiou. Não participei. Apoiou. Não participei. E nessa matéria, nessa matéria, é evidente que a democracia tem custos. A ditadura é muito mais barata. A ditadura até se faz à borda. E tem custos de milhões. Não tem custos de milhões. Não tem custos de milhões. Ou centenas de milhares tem. E não tem custos de milhões. Tem custos extraordinariamente reduzidos. Extraordinariamente contidos. Mas para alguém que tem justamente o trabalho de ir às pessoas, de conversar com as pessoas, de explicar a opinião das pessoas, de levar as nossas posições às pessoas, de ter essa humildade democrática de conversar com as pessoas e de levar essa mensagem às pessoas. E fazê-lo, quero-lhe agora dizer isso também, olhos nos olhos, fazê-los com riscos pessoais. Com riscos pessoais, nomeadamente do ponto de vista material. E isso devia ser qualquer coisa que um democrata devia elogiar e não criticar. Agora, eu sei evidente que me permite... Eu sei que me permite... Mas eu sei que me permite riscos pessoais que eu também corro. Eu sei evidente que... Sabe quem é que meteu dinheiro na minha campanha até agora? Fui eu. E quem é que acha que meteu na minha? Fui eu. Não, aceita donativos privados. Eu não aceitei. Ah, bom, esqueci. Ah, eu não aceitei. Há uma diferença. Eu não aceitei. O pequeno, o nativo privado é um sinal de presença, de participação, de vontade cívica de participar, de militância. É disso que se faz a minha campanha. A minha campanha é uma campanha feita de um nós, de uma dimensão coletiva, de uma participação das pessoas. É em nome disso que eu venho para a política. Vou equilibrar os tempos que está com vantagem no professor Sampaio da Nova. Não é em nome das políticas de sempre. Vamos avançar, vamos avançar, professor. Já percebemos que não quer... E claro que não lhe falo, obviamente, da enorme exposição que teve ao longo de vocês. destes anos todos. Sim. E que aproveitou de uma forma, no mínimo, discutível. O que impediria o Primeiro-Ministro António Costa a ser candidato a Primeiro-Ministro? Não. Não impediria. Já percebeu. Não, 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 não é disso que eu estou a falar. O que eu estou a falar é que o professor Marcelo Sousa já tinha tomado há muito tempo a decisão de ser candidato a Presidente da República. Sim, porque estava na minha cabeça, para saber. Estava, estava. Não, o senhor estava na minha cabeça. Não, não. O senhor sabia. O senhor sabia o que eu pensava. Sabe muito bem quem ia tomar essas decisões. O senhor sabia o que eu pensava. O senhor sabia o que eu pensava. O senhor sabia o que eu pensava. Vamos ouvir o Marcelo Sousa, que tem tempo para compensar. O senhor substitui-se às decisões profissionais e pessoais que eu tive de tomar. Mas todos sabemos. Porquê? Todos sabemos. Porquê? Mas todos sabemos porquê. Que essa decisão estava tomada. Mas todos sabemos porquê. Não tente fingir que é o que não é. Não, eu não tente fingir, mas não aceito processo de intenção. Não, não é processo de intenção. O senhor passa a vida a fazer com o tom mais neutral e beatífico do mundo processo de intenção. Não, não faço nenhum processo de intenção. Todos sabemos que o senhor tinha decidido. Eu pronunciei-me sobre o seu processo de decisão. Não. O que é que pesou na sua decisão? Então porquê é que se pronuncia-se o meu processo de decisão? Sabe as razões familiares e profissionais que pesaram? Não sei, nem tenho que saber. Então se não tenho que saber, não pode dizer que eu decidi em um determinado momento. Politicamente, alguém tinha dúvidas no país inteiro que ia ser candidato a Presidente da República. Mas politicamente... Quer dizer, qualquer pessoa... Olha, eu tinha dúvidas. Eu tinha dúvidas. Eu tinha dúvidas. Mas vamos avançar nesta matéria. Penso que já ficou clara ambas as posições. Compensar os tempos para o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que está em desvantagem. A supervisão do Banco de Portugal tem sido muito criticada. Aliás, ambos a têm criticado. Depois do processo BES, o próprio processo BANIF. Vê vantagens na sugestão já feita por Cavaco Silva de que venha a ser, no futuro, o chefe de Estado, sob proposta de governo, a nomear o governador do Banco de Portugal? Bom, antes disso, deixo-me rapidamente, uma vez que tenho algum tempo, sublinhar um ponto que eu acho fundamental no próximo futuro, relativamente ao papel do Presidente da República. Porque não é apenas o problema dos consensos políticos do regime, alargados, é o problema dos consensos sociais, da concertação social. Acho que é fundamental e do refazer da coerção social. Acho que isso é muitíssimo importante, é crucial. Como é que o Presidente o pode fazer? E o Presidente pode, eu já o disse, recebendo muito mais vezes, e tendo um contacto permanente com os parceiros econômicos sociais e culturais, reunindo periodicamente o Conselho de Estado, e não de forma explorada em períodos de crise. Tendo uma atenção muito particular, a ponto entre o tal tempo velho e o tempo novo, que falava aqui o professor, os que estão no tempo velho e os que estão no tempo novo, todos têm direito à vida, não só os do tempo novo, os do tempo velho também têm direito à vida, e a terem uma representação e serem ouvidos. Mas dito isto, o que eu queria dizer é o seguinte, é que trata-se de uma matéria, que é uma matéria legislativa, discute-se se tem ou não consequências no plano constitucional, há quem diga que não, mas no plano legislativo certamente é uma fórmula que pode ter virtualidades, em vários países isto. Sim, e deveria vir a ser nomeadamente consagrado na Constituição, professor Sampaio da Norte? Eu julgo que nós devíamos olhar para as questões da Constituição, do Banif e outras, com enorme cuidado. E sobre essa matéria, já houve aqui, aliás, objeto de debate aqui também, o professor Marcelo Abel de Sousa garantiu-nos há pouco mais de um ano que o estudo estava blindado, que a banca estava segura, que o Banif estava em excelentes condições... Não tinha de garantir, quem garantiu foi o governador do Banco de Portugal. Sim, eu era um analista, não era um político. Portanto, não conta? Não, conto. As suas opiniões não contam? Não, 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 contam, a sua opinião não se sabe qual era. Pois. Pronto, a minha sabe-se qual era, a sua não se sabe qual era. Não, a minha conta, a sua não se sabe qual era. Mas é que conta para fazer justamente as coisas que se vieram a revelar catastróficas para os portugueses. Por culpa minha? Não, por culpa minha, porque o governador do Banco de Portugal disse que a situação está estável. Não, estou a dizer que há alguém que naquele momento sabe. Pois, mas o senhor não se pronunciou. Já viu bem? O senhor não se pronunciou. O senhor não se pronunciou. Não responderá a minha questão, que é, no futuro, o chefe de Estado nomear o governador do Banco de Portugal sobre proposta do governo. Sim ou não, na sua opinião? Eu julgo, neste momento, eu não sinto nenhuma necessidade de revisões constitucionais. Sinto muito confortável com esta Constituição. Sinto muito confortável com as diversas soluções que esta Constituição consagra. E creio que essa matéria é uma matéria que pode vir a ser ponderada, não é? Pode vir a ser ponderada. Pode vir a ser ponderada. Tal como o Presidente da República designar algum juiz do Tribunal Constitucional, própria sugestão do próprio Cabaco Silva? Exatamente, podem vir a ser ponderadas, mas repare, em relação à Constituição, que é, na verdade, a única legislação que o Presidente da República tem obrigatoriamente que promulgar, eu acho que o Presidente da República deve ter, enfim, uma opinião contida sobre essa matéria, não avançando mais do que é normal nesse tipo de documentário. Doutor Marcelo Reis Sousa, designar alguns juízes do Tribunal Constitucional, tal como que não surgiu o próprio Cabaco Silva? Acho que nessa matéria, tenho dito desde o início, desde que lancei a minha candidatura, não está na ordem de, o Presidente não tem competência em matéria de revisão constitucional e não penso que seja útil nesta matéria abrir um debate de revisão constitucional. Essa modificação exigiria uma revisão constitucional, ao contrário da nomeação do governador, que não exigiria necessariamente, essa exigiria, portanto não me parece que faça sentido neste momento defender essa posição. E não faz sentido falar de um eventual reforço dos poderes do Presidente? Também não. Acho que os poderes do Presidente estão estabilizados desde a revisão de 82, eu acompanhei muito perto dessa revisão, foi uma revisão muito complexa, a que se chegou com um acordo muito complexo e o equilíbrio de poderes a que se chegou, nem presencialista nem parlamentarista, é um equilíbrio que é dotado de virtudes e, portanto, deve manter-se. Muito bem, falando de Portugal nos últimos 40 anos, a quem atribui a responsabilidade do que aconteceu no nosso país? Mais aos governos ou aos Presidentes da República? Eu acho o seguinte, atribuir responsabilidade, soube o que aconteceu nos 40 anos, mas eu acho que nos 40 anos houve passos muito importantes que a democracia teve, o Serviço Nacional de Saúde, a democratização da educação. O Serviço Nacional de Saúde com o qual tentou extinguir, eu tento extinguir quando? Sim, em 1982, quando foi a proposta do governo de que era ministro. De quê? Sim, sim. Extinguir o quê? Sim, sim, o decreto... Extinguir o Serviço Nacional de Saúde. Exatamente. Em 82? Quero que lhe lembre exatamente qual é o Decreto-Lei nº 254-82, de 29 de junho de 1982, que foi depois declarado inconstitucional e que não seguiu nada. Sim, eu não era ministro nessa altura, era secretário de Estado. Era secretário de Estado. Estado de Estado, não tinha responsabilidade ministerial. Era secretário de Estado em março de 82 e já era ministro de seguida, não é? Não, mas não era ministro nessa altura. Era Estado de Estado, a presidência do Conselho de Saúde. Sim, está bem, mas como Estado de Estado... Tinha alguma responsabilidade nessa matéria, não é? Não, não tinha responsabilidade política, mas não quis. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, mas a ideia não era extinguir o Serviço Nacional de Saúde. É o que resulta, não é? Não, não resulta. É o que resulta. Eu vou dizer-lhe até o que é que o diploma de si é. Muito bem. Eu tenho aqui, também lhe posso dizer. Mas eu digo-lhe. E também lhe posso dizer porque é que o Tribunal Constitucional... Eu sei, eu sei, eu sei. É, o programa é este, não foi o Tribunal Constitucional, foi indo ao Conselho da Revolução. Está ao verbo. Bom, sou o parecer da Comissão Constitucional. Por acaso está enganado. Bom, já foi o Tribunal Constitucional, mais tarde? Entrou em vigor? Exatamente. É um acordo de 84, então vigorou. Bom, o problema é o seguinte, é que o que se pretendia era saber se, sim ou não, como mais tarde numa revisão constitucional foi introduzida, se o sistema devia ser gratuito ou tendencialmente gratuito. Era uma das modificações fundamentais. Naquela altura foi entendido, à luz da Constituição que existia, que a introdução do caráter tendencial desvirtuava o Serviço Nacional de Saúde. Na revisão de 97, o Partido Socialista concordou com a conversão no Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito. Ou seja, esta resposta satisfá-lo? Não, é uma resposta típica de uma história em que o tema volta a se levantar em 2010 na proposta de revisão constitucional que é feita pelo PSD e que o professor Marcelo Rebelo de Sousa apoia, nomeadamente na área da saúde e na área da educação e que verdadeiramente... Desculpe, não apoiei, em 2010 não apoiei. Ah, apoiei, apoiei. Não apoiei, não apoiei. Então eu vou ler. Considerou o texto bem feito, interessante e hábil a fórmula encontrada para a saúde e para a educação. Sim. É que, quer dizer, não apoiou, mas diz que é... Sim, mas não apoiei. Portanto, é muito hábil, é muito interessante. O texto é interessante, é hábil, mas não diz se era constitucional ou não. Não podemos jogar com as palavras o tempo todo, não é? Quer dizer, não podemos andar a jogar com as palavras e não podemos transformar-nos em campeão do Estado Social que sistematicamente, ao longo de várias décadas, em determinados momentos, foi tomando posições contra ele. E é isso que nos incomoda a todos nós. O que nos incomoda a todos nós é esta ideia de que não sabemos... Todos quem? Incomoda-me a mim e incomoda-me a muitos portugueses. Ah, pronto, mas falem pelo oral mais tático, todos nós. Então deixemos... Incomoda-me a mim e incomoda-me a muita gente. Incomoda-me a muita gente esta sistemática e hesitação entre uma coisa e outra, apoia, depois diz que não apoia, mas diz que é interessante e diz que é hábil e diz que é bem feito. Professor, estamos no final. E é isso que dificulta muito. Está bem, mas eu tomei posição, está a ver? É isso que dificulta muito. Eu tomei posição. Eu tomei posição nas matérias em que tinha que tomar a um de tempo em todas as matérias sobre a escola pública. Não, sobre a saúde, sobre a saúde, sobre a saúde. Quero que lhe cite o que é que disse sobre a escola pública em outubro de 2011. Sobre a saúde, sobre a saúde. Que privilegiar a escola pública em tempo de crise é errado. Não foi isso que eu disse. Veja bem, está aqui, não querido. Dizia privilegiar a escola pública em tempo de crise é errado. Em Fátima, vou te responder por isso. Em Fátima eu lembro perfeitamente isso assim. Em outubro de 2011. Eu sei, o que eu disse, então vou dizer. Não podem falar ao mesmo tempo, por favor. Eu disse o seguinte. Eu disse o seguinte. Em Fátima, lembro-me perfeitamente. Que em tempos de crise há uma tentação para privilegiar a escola pública. E há o risco da criação de monopólios da escola pública. Eu disse exatamente o mesmo. Privilegiar a escola pública em tempo de crise é errado. Estamos a três minutos do final. É o início de 2 de outubro de 2011. Estamos a três minutos do final. Leia o texto para ver. Claro que eu estou a ver. O texto é. A tentação é de privilegiar a escola pública em tempo de crise. Desculpa. É que os problemas. Nós vamos estar aqui numa troca. Leia a seguir o que eu disse. Leia a seguir o que eu disse. Eu peço a sua atenção, por favor. Por favor, professor. O senhor está muito agressivo hoje. Estamos no final. Não faça a mim também falar mais alto porque já é suficiente. Estamos no final. E vamos focar muito rapidamente em perguntas de sim ou não, só para percebermos o que é que pensam sobre matérias que são de alguma forma polémicas ou fraturantes. Barrigas de aluguer, sim ou não, professor Marcelo Sousa? Barrigas de aluguer é uma matéria que tem a ser legislada com extremo cuidado porque à partida tem riscos como o Conselho Nacional de Ética da Vida tem apontado. Sim ou não? Isto é, não pode ser sim ou não. Tem que se ver em termos. Sim ou não, professor Sampaio da Norte. Eu, em princípio, sou crítico. Eu, em princípio, sobre essas matérias sou favorável e, portanto, eu julgo que há uma dimensão de liberdade. Encontra-me sempre do lado da liberdade, da liberdade das pessoas, da possibilidade de consagrar as decisões que, livremente, as pessoas tomaram. E salas de chute. E nisso divide-me muito em relação ao professor Marcelo Belo Sousa. Já está previsto na lei, mas que dificilmente não está a ser aplicado. Sim, está previsto na lei e, portanto, parece que é uma solução que deve ser encarada. Aliás, Portugal tem sobre essa matéria experiências muito importantes, tem experiências importantes na prevenção, no controle e no combate a essas matérias. Concorda com as salas de assistência. Fim dos exames do quarto ano? Tenho muitas dúvidas como medida desinserida de um plano de conjunto, olhando para o que diz o Conselho Nacional de Educação. E fim da prova de avaliação dos professores? Tal como ela estava, acho que foi bem acabar com ela. Fim dos exames do quarto ano e fim da prova de avaliação dos professores? Com certeza, quer dizer, não faria nenhum sentido manter estes exames desta maneira, como não faria nenhum sentido fazer a prova de avaliação, mantê-la desta maneira. A reposição do controle. O que não quer dizer que a avaliação dos alunos e a avaliação dos professores não seja um tema absolutamente central e um tema muito importante para qualquer qualificação da escola pública ou da educação. mas não desta maneira errada, uma maneira que, uma vez mais, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, conhecemos as suas opiniões, defendeu durante muitos anos, nomeadamente nas políticas do Nuno Crato. Ataquei, como sabe, Nuno Crato foi um dos ministros que eu mais ataquei. Sim, depois de ter sido um dos ministros que mais tenei. Não, nunca, não, não. Quero que eu lhe diga o que é que foi dizer no programa quando o Nuno Crato fez o seu programa conversar sobre estas matérias. A reposição do controle de fronteiras para travar a entrada de refugiados e imigrantes considerados ilegais ou económicos. Perdão? A reposição do controle de fronteiras na Europa para travar a entrada de imigrantes. Contra. Contra a reposição. Contra, contra, porque isso significa pôr em causa Schengen e pôr em causa valores que são muito importantes, tratado dessa forma, não. Suspensão de Schengen por alguns países neste momento a favor ou contra? Obviamente contra. Nem nestas circunstâncias? Não, claro que é um tema absolutamente decisivo para todos nós nos próximos anos, que tem de ser tratado com uma enorme seriedade. Não podemos pôr em causa a nossa segurança, mas não podemos pôr em causa a nossa liberdade também. Porque quando pôr em causa a liberdade, perdemos a liberdade e perdemos a segurança. Esta parte final é para o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Qual é a marca de água que quer deixar-se em Belém e a primeira coisa que quer fazer quando chegar-se for eleito? Eu acho que marca de água, consensos. Consensos, consensos, consensos. Quer dizer, recuperar uma sociedade que está a um tecido deslaçado socialmente e um país político que está devido em dois. Isto é preciso superar rapidamente e criar condições para a governabilidade do país de tal maneira que possamos sair da crise. Todos ansiamos é a saída da crise. Marcelo Rebelo de Sousa e Sampaio da Nova, muito obrigada pela presença neste debate que está feito. Os eleitores farão as suas escolhas no próximo dia 24 de janeiro. Muito boa noite. Até amanhã.